Bom, normalmente aqui na Isualto a gente fala bastante que você pode financiar, que você pode parcelar, que você vai chegar e vai ter uma conversa direto com o vendedor e vai fazer tudo de acordo com a sua necessidade. Só que isso às vezes fica meio vago e você acaba não tendo a noção exata de que realmente você pode ter um carro como esse, como essa BMW, que tá muito bonita dentro da sua garagem, viu? E hoje a gente vai mostrar esse carro, que é uma 325 e a gente vai inclusive passar preço com um plano que tá super especial e aí com certeza você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina, não é isso, Irene? Essa é uma 325 IA. Isso, automática, nessa cor cinza que tá super chique. Bem, como eu já disse em diversos outros programas, Claudia, todos os carros que a Isualto traz são carros absolutamente completos com todos os opcionais. E nós estamos agora com uma opção muito boa em relação ao preço que já baixou e com um plano absolutamente imbatível na praça, tá? Se você tem uma ideia, hoje você compra uma 325 IA aqui na Isualto com uma entrada de 19.380 dólares comerciais e um saldo de 10 parcelas de 5.497,85 dólares comerciais. Só pra você ter uma ideia, isso transformado em real dá 16.666 reais de entrada e o saldo 10 de 4.728 reais. E me diz uma coisa, a pessoa poderia trazer o carro usado, nacional importado, como parte de pagamento pra bater a entrada? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vamos fazer uma boa avaliação. Pode ser importado, pode ser nacional. E essa é uma sugestão, tá? De financiamento. Mas nós podemos ajustar esse financiamento à necessidade do cliente. É, inclusive se você tem um carro num valor maior do que a gente passou como valor de entrada, você pode trazer o seu carro e o restante você vai financiar. O importante é que você vai ficar muito satisfeito. É um carro extremamente bonito, muito bem elaborado, o motor é impecável, conforto nota 10. BMW tem tudo isso pra oferecer. Hoje a gente não vai mostrar muito esse carro não, porque a gente já mostra até demais. Você vai vir aqui, vai conhecer, vai fazer um test drive e vai sentir. Que delícia que é ter uma BMW como essa. Aí do alto fica... A Avenida Henrique Schalman, 203 e o telefone de todo o grupo é 816-6700. Joia, sua BMW tá aqui, tá mesmo.